Eu estou recebendo aqui no estúdio o médico neurologista Marcelo Adriano. Isso porque ele está trabalhando junto com outras equipes, outros membros da equipe de pesquisa num caso que aponta uma, vamos dizer, a origem, uma possível origem, e agora eu vou saber dele se é possível a origem ou se é origem mesmo, para uma síndrome gravíssima, que é a síndrome de Guillain-Barré. Eu estou aqui com o doutor Marcelo Adriano, que fala conosco a partir de agora sobre este assunto. Doutor Marcelo, boa tarde, obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Que dúvida existia da comunidade científica sobre esta síndrome e que agora passa a ser respondida? Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos. Essa síndrome, ela característicamente, ela é deflagrada, iniciada por alguma infecção prévia, seja viral, bacteriana, enfim. E recentemente ganhou notoriedade por conta da zika. A zika foi uma das infecções que potencialmente poderiam deflagrar a síndrome. Havia dúvida, portanto, se a zika poderia causar a síndrome ou não, né? Isso. Hoje já está comprovado que ela pode causar, mas ela é uma das várias causas. E a síndrome sempre existiu, mesmo antes do advento da zika, causada por outras infecções. Então, todos os estudos anteriores mostraram que o principal gatilho para a síndrome era uma infecção intestinal causada por uma bactéria chamada Campylobacteria junior, mas que não era identificada em pacientes no Brasil até então. Então, vocês, através da pesquisa, conseguiram comprovar que essa bactéria é a causadora da síndrome de Guillain-Barré? É uma das causadoras. Na realidade, são várias infecções que são potencialmente causadoras. E a gente demonstrou pela primeira vez que no Estado essa bactéria também tem papel causando diarreia e dias e semanas depois podendo levar ao início dos sintomas neurológicos da síndrome. Só para que vocês tenham uma ideia em casa, para que as pessoas tenham uma ideia em casa, a síndrome de Guillain-Barré, ela provoca o que no organismo humano? Quais são as consequências dela? A característica principal da síndrome é fraqueza muscular. O paciente vai perdendo a força, inicialmente nas pernas, depois nos braços, e posteriormente pode perder a força até mesmo de engolir ou de respirar. Então ela pode causar a morte? Alguns casos, menos de 10%, mas pode acontecer a morte, sim. Eu já vi alguns pacientes que sofrem da síndrome de Guillain-Barré que ficam com atrofias, não conseguem dobrar os dedos, perdem um pouco dos movimentos da mão. Isso é comum? É, alguns pacientes, 70% dos pacientes se recuperam praticamente por completo, mas os outros 30% podem ficar com sequelas de fraqueza, atrofia ou perda de sensibilidade nos dedos, das mãos ou dos pés. Eu vi nos números da pesquisa que 17% dos pacientes que vocês verificaram no estado do Piauí apresentavam esta bactéria específica do intestino. Ela é a principal razão, então, da doença? A pesquisa conclui isso, doutor? Então, os estudos anteriores realizados em outros países mostraram que até 70% dos casos em outros países eram deflagrados por essa bactéria. O percentual encontrado no Piauí foi bem menor, foi de 17%. E isso aponta, provavelmente, para a questão de que, talvez no estado, outros agentes tenham um papel mais importante, como, por exemplo, as viroses transmitidas por mosquitos, como a dengue, a zika e a chikungunya. A gente não pode afirmar peritoriamente isso ainda, mas, comparando-se à positividade encontrada no Piauí com a encontrada em outros estudos realizados em outros países, a gente pode inferir que isso seja uma possibilidade. A gente pode concluir também, a partir desses números, doutor, que países subdesenvolvidos ou que têm dificuldade em controle de doenças de, entre aspas, terceiro mundo ou de países subdesenvolvidos, podem ter razões diversas para a síndrome de Guillain-Barré? Existem causas que são mais graves e que podem acarretar nessa doença? A gente pode inferir, sim, perfeitamente. Tanto é que as infecções diarreicas são muito mais frequentes, prevalentes em países desenvolvidos, especialmente nas áreas onde o saneamento básico é mais precário e as condições também econômicas e sociais são mais negligenciadas. Esses estudos apontam para essa possibilidade e muitas pessoas em casa vivem assustadas com as viroses ou esses diagnósticos que costumam vir pouco específicos de viroses, que são quadros que têm diarreia, que muitas vezes são provocados por moscas, enfim, razões diversas. Essas viroses são apontadas, assim, como uma espécie de doença de consequências menores. Também podem estar por trás da síndrome? Sim. Por quê? Porque, na realidade, na síndrome ocorre uma doença autoimune. O indivíduo tem uma infecção por qualquer uma dessas viroses ou por uma infecção bacteriana e o organismo desenvolve uma resposta imune, produz anticorpos, substâncias, para eliminar aquele vírus ou aquela bactéria. Em algumas pessoas, esse sistema falha. Em vez de eliminar o vírus da bactéria, esse sistema passa a reconhecer a capa dos nervos do indivíduo, do próprio indivíduo, como um elemento estranho a ser eliminado. E, assim, ocorre a agressão. Então, você tem razão nesse raciocínio. Então, mas isso, ainda há questões a serem respondidas nesse particular? Muitas, muitas questões. Inclusive, esse percentual de 17% tem que ser bem compreendido. 17% dos pacientes que tiveram síndrome de Guillain-Barré apresentaram exames que indicaram a infecção prévia por essa bactéria. Mas, na realidade, ninguém que tem diarreia precisa ficar assustado, porque a percentagem na direção oposta é de 1 para 3 mil. Então, apenas 1 em cada 3 mil indivíduos que tem diarreia tem essa complicação neurológica após a infecção intestinal. A quantidade de pacientes que apresenta a síndrome de Guillain-Barré, ela ainda é muito menor no Piauí do que em outras partes do mundo? Por incrível que pareça, sim. A nossa detecção, a taxa de detecção aqui da incidência de síndrome de Guillain-Barré no estado do Piauí é menor do que é relatado em outras partes do globo. A gente não sabe se isso se deve ao subdiagnóstico ou à subnotificação ou se corresponde à realidade mesmo. Mas a tendência, me parece que havia uma relação de 1, 2 para 100 mil habitantes. Isso. No mundo inteiro a relação é de 1 a 2 casos por 100 mil habitantes por ano. E no Piauí essa relação é de 0,7 casos, ou seja, menos de 1 caso por 100 mil habitantes por ano. Agora, é possível como a nossa infraestrutura de saúde, o acesso dos pacientes ao serviço de saúde, com maior complexidade, que são aqueles que são capazes de dar o diagnóstico do síndrome de Guillain-Barré, é muito mais difícil no nosso estado. Então, é possível que esse número esteja subestimado. Você acredita, então, que esse número esteja errado, entre aspas? Acredito que ele esteja subestimado. Acredito que sim. Olha, por isso é a importância. Doutor, e qual é a importância, então, de nós enfrentarmos isso com política de saneamento? Tornou-se uma questão urgente, não só pela síndrome de Guillain-Barré, mas por outros casos, outras doenças que têm se observado no Instituto de Doenças Tropicais, onde o senhor trabalha? Isso. A gente tem vivenciado bastante isso. Volta e meia surge uma doença que fica na crista da onda, digamos assim, como agora, talvez, a febre amarela e tal. Mas existe meio que um denominador comum entre todas elas, que são as condições de saneamento, a educação e saúde, os cuidados que você mesmo, como indivíduo, deve ter com o seu microambiente e os cuidados que o gestor deve ter também em relação ao ambiente público em que as pessoas vivem e na oferta de saneamento e de assistência à saúde quando a população precisa. Olha, eu queria agradecer, doutor Marcelo Adriano, e parabenizá-lo por essa pesquisa, que embora, que não, claro, é sempre importante deixar claro, não coloca em estado de alerta a população, que agora vai ter síndrome de Guillain-Barré, não é isso. A pesquisa descobre que existe uma causa específica no Piauí, ou mais frequente no Piauí, provocada pela doença, que é diferente da dos outros países pelo mundo. E está diretamente ligada a essa questão de falta de saneamento, doutor. Isso é possível dizer, né? É possível dizer que no cômputo geral de todas as causas existe esse denominador comum do saneamento e dos cuidados que o próprio cidadão tem com a sua casa, com o seu quintal, com os alimentos que ele mesmo consome. Então, existe uma responsabilidade dividida entre o cidadão e o poder público. Tá certo. Doutor Marcelo Adriano, muito obrigado e parabéns pela pesquisa, mais uma vez. Eu que agradeço uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Marcelo.